Música Essa falta de sossego meu juiz está tirando Tenho um problema esperando em todo lugar que eu chego Se vou procurar emprego me encontro portão fechado Se tento comprar fiado o vendedor desconfia Na minha vida hoje em dia está dando tudo errado Vez por outra passo cedo e vez em quando esqueço morte Tem buraco no meu pote, tem rasgão na minha rede Infiltração na parede, rachadura no telhado Ferrugem no gradeado, entupimento na pia Na minha vida hoje em dia está dando tudo errado Música Numa fazenda que eu tenho tudo quanto eu planto morre E o banco não me socorre por falta de desempenho Pegou fogo no engenho, o cavalo foi roubado O boi morreu afogado e a vaca perdeu a cria Na minha vida hoje em dia está dando tudo errado Hoje estou pior que ontem, estou brega, mas fui chique Não falta quem me critique, nem rivais que me desmontem Os bandidos até ontem quebraram meu cadeado Entraram no meu sobrado e levaram o que eu possuía A minha vida hoje em dia está dando tudo errado Música Meu IPTU chegou, mas meu dinheiro não deu Meu IPV a venceu, meu aluguel atrasou O meu pote já secou, meu fogo está apagado E no final do mês passado cortaram a minha energia Na minha vida hoje em dia está dando tudo errado Música Pra mim a boca está quente toda noite e todo dia De noite é tarde, de noite é tarde, de manhã é dor de dente Minha mãe está doente, meu filho desempregado Música E o patrão me fez negado de tudo que eu gostaria Na minha vida hoje em dia está dando tudo errado Música Pra cantar não tenho clima, tô quase pedindo esmola E onde eu afino a viola, cai um temporal em cima Um doido é quem se aproxima, um bêbado chega atrasado Morre o vizinho do lado e vai abaixo a cantoria Na minha vida hoje em dia está dando tudo errado Música A minha vida tem sido um grande desfile de conta Tô até levando conta da mulher que sou marido Além do motor batido Tá tudo desmantelado E escuto meu deputado dizer que em Temer confia Na minha vida hoje em dia está tudo dando errado Vamos pra Edmilson Ferreira e a Tânis Gold